O Ministério da Educação estendeu até o final deste ano o período para a realização de aulas online nas instituições federais de ensino superior. A medida também permite a flexibilização de estágios e práticas em laboratório. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos, que vai nos dizer como é que essa medida repercutiu entre os reitores das três maiores universidades do estado de São Paulo. Bom dia, Samara. Eles consideraram uma medida boa ou eles acham que isso pode ser modificado? Bom dia para você também, César. Olha, eles acataram a decisão, então acharam que a medida é boa, né? Decidiram que as aulas vão continuar online para o próximo semestre, justamente porque a preocupação desses três reitores que englobam as três maiores universidades do estado de São Paulo, que são a USP, a Unesp e a Unicamp, é com o risco de contaminação. A preocupação entre alunos, professores e funcionários, já que a circulação de pessoas nessas universidades é muito grande, né? Juntas, as três somam quase 200 mil alunos. A portaria do Ministério da Educação prevê que as aulas práticas, que são as aulas em laboratório, e também os estágios sejam suspensos, com exceção do curso de medicina. E aí, essas aulas práticas devem ser retomadas, então, só no ano que vem. Mas, claro, apesar de decidirem continuar aí com as aulas online, os reitores aguardam uma decisão do governo estadual. Se o governador aqui de São Paulo, João Dória, disser que as aulas podem ser retomadas, aí essa medida vai ser reavaliada e as aulas, então, nessas três universidades podem voltar a ser presencial. Agora, na semana que vem, o governador João Dória deve anunciar o calendário das escolas aqui no estado de São Paulo. A expectativa é saber quando e se essas escolas vão reabrir, né? Se a gente vai poder, se os alunos poderão ter a aula presencial ou se vão continuar com a aula online. O governador já anunciou que, em todo o mundo, a retomada da aula, a retomada das aulas, na verdade, foi a última etapa da flexibilização, justamente por causa do alto risco de contágio. E aqui no estado de São Paulo, a gente vem numa crescente em relação aos números do coronavírus. De acordo com o último boletim, foram mais de 11.500 óbitos e cerca de 191 mil casos confirmados da Covid-19. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Nós não podemos esquecer que, muitas vezes, o trabalhador retoma a sua atividade profissional e não tem com quem deixar a criança, que normalmente, nesse período, fica na escola. É um caso a ser pensado também. Samara, muitíssimo obrigado. Um ótimo dia a você.